Só quem viveu realmente, de fato, esse momento, vai saber entender o que eu estou dizendo que era você curtir um baile funk com uma equipe de som. E tá no ponto não tava nem escrito, tá no ponto foi uma pergunta, foi algo espontâneo. Eu me virei na direção dele, eu olhei pra ele e falei, ai Marcinho, tá no ponto? Leandro Carvalho apresenta, Mr. Jack, a origem, a lenda, a voz mais famosa do funk Brasil, o rei das montagens. Tá no ponto? Isso começou lá em 95, as montagens vieram tempo antes de mim, sendo que as montagens cantadas foram criadas por mim. Eu não me intitulo, mas eu sou considerado pela galera, pelas pessoas que fazem funk, conhecem funk, vivem do funk. Como o rei das montagens. É pra esculachar! Refrão e percussão repetitivamente. Mistura o ponto, solta o sampa e cria a montagem. Ai Marcinho, ai Marcinho, ai Marcinho. Tá no ponto? Tá no ponto? Tá no ponto? É pra esculachar! Solta o peso, segue o bom! Rapaziada, se liga só Em breve no ar A história do Rap Montagem Aqui seu parceiro Mr. Jack Hashtag, cola no bonde Ai DJ, toma, toma, toma Vem dançar Vem dançar